Outra coisa que diz respeito à gestão do tempo é saber distinguir o que é urgente do que é importante. Você precisa aprender a avaliar as suas tarefas e os seus compromissos percebendo esse meu compromisso é um compromisso urgente, esse meu compromisso é um compromisso importante. Essa minha tarefa é uma tarefa urgente, essa minha tarefa é uma tarefa importante. Professor, mas qual é a diferença entre compromisso, tarefa, urgência e importância? Bom, lá no YouTube e lá no nosso curso eu tenho uma aula grande, uma aula enorme, se eu não me engano com uma hora e meia ou duas horas, não estou bem certo agora, na qual eu trato do gerenciamento do tempo de estudos. Então é uma aula que você pode assistir se você entrar na minha lista de e-mails, na minha lista VIP de e-mails e para entrar nessa lista é muito fácil. Basta você ir no site comoestudar.com.br, lá você baixa o meu e-book e você vai receber um e-mail com material de estudo. Em algum desses e-mails você vai receber o link para assistir essa aula sobre o gerenciamento de estudos. Agora, se você se inscrever no curso como estudar, essa aula do gerenciamento do tempo, ela também está lá dentro e você também vai poder assisti-la, ok? Bom, a questão do tempo é essa. Você tem que avaliar o que é um compromisso e o que é uma tarefa. Uma tarefa é algo que não tem hora e que é você que faz consigo mesmo. Você resolve, por exemplo, a hora que você vai pagar uma conta. Mas um compromisso geralmente é com uma outra pessoa. Então o compromisso você tem com o médico, uma consulta médica. Você tem que sincronizar o seu relógio com o relógio do médico. O médico fala assim, Rubens, às duas horas eu vou te atender. E o Rubens, às duas horas, vai estar lá no consultório. É claro que ele nunca me atende na hora, tá bom? Mas o compromisso exige esse ajuste. Então compromisso. Então é uma promessa que você faz de estar ali com alguém. Pois bem, compromisso e tarefa. E depois temos a diferença entre urgência e importância. Urgência diz respeito ao prazo. Isso aqui eu tenho que fazer no prazo tal. Isso aqui eu tenho que fazer até a data X. Então quando você tem um prazo, você determina a urgência dele. Quanto mais perto você estiver do prazo final, da data final, mais urgente é a sua tarefa ou mais urgente é o seu compromisso. Agora, importante não é aquilo que tem prazo, é aquilo que tem valor. Por exemplo, fazer a revisão do meu carro é algo que tem valor. É algo que tem valor. Porque afinal de contas, eu ando no meu carro com a minha família. E se acontecer alguma coisa com o meu carro, acontece com a minha família dentro dele. Então, fazer a revisão do carro é algo importante. É algo importante. Agora, se eu tenho uma viagem pra fazer e eu fico evitando de levar o carro na revisão, se eu fico procrastinando e resolvo levar o carro na revisão, na véspera do feriado, o que vai acontecer? Essa minha tarefa, que era fazer a revisão do carro, que era uma tarefa importante, virou uma tarefa urgente. Percebe? E aí, quando você vive na urgência, você vive estressado. O grande problema é que o estudante faz o quê? O estudante sempre trata o estudo como uma tarefa urgente. E o estudo deveria ser um compromisso importante, um compromisso consigo mesmo. Então, eu vou estudar das 8 da manhã até as 10 da manhã, todos os dias. Bom, isso é um compromisso comigo mesmo. É um horário e eu vou ter que estar naquele local, naquele local de estudo, das 8 às 10 da manhã, todos os dias. Muito bem. Isso virou um compromisso importante. Porque a maioria de nós trata o estudo como uma tarefa urgente, quando? Na véspera da prova. Na véspera da prova, você estuda tudo o que você não estudou ao longo do tempo. E esse tipo de aprendizado de véspera da prova não funciona. Não adianta você repetir 15 vezes a mesma matéria no mesmo dia. Não. A fixação, ela se dá por meio de revisões que você faz em prazos diferenciados. Então, você tem que fazer uma revisão imediata, depois uma revisão dentro de 7 dias, depois uma revisão dentro de 30 dias, depois uma revisão dentro de 2 meses. Esse escalonamento do tempo é que vai promover a fixação ideal, a fixação adequada do conteúdo que você precisa aprender. Mas tudo isso aqui está ensinado de forma muito, muito, muito detalhada dentro do nosso curso, com dezenas de aulas sobre esse aspecto da revisão, sobre o aspecto da memória, sobre o aspecto da gestão do tempo, sobre o que é ser um compromisso, sobre o que é um compromisso importante, sobre o que é uma tarefa urgente. Eu explico direitinho a matriz de Eisenhower, explico quais são os quadrantes em que você deve se inserir para que a sua vida tenha qualidade e para que a sua aprendizagem também tenha qualidade. Isso é que é o mais importante. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook. Curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12-98305-5500. E se você ainda não tem o meu e-book Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o e-book Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar.